5, 4, 3, 2, 1, pare! Espere aí! Onde é que vocês pensam que vão, hein? No Tiflati Sul, não vai a lugar nenhum No Tiflati Sul, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado ou pro lado Se quiser voar, se quiser voar Pra Lua, taxa é alta, pro Sol, identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo Universo É preciso meu carimbo dando sim, 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 sim No Tiflati Sul, não vai a lugar nenhum No Tiflati Sul, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado ou pro lado Se quiser voar, se quiser voar Pra Lua, taxa é alta, pro Sol, identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo Universo É preciso meu carimbo dando sim, 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 sim No Tiflati Sul, não vai a lugar nenhum No Tiflati Sul, não vai a lugar nenhum Mas agora veja só, já estou gostando de vocês Aventura como essa eu nunca experimentei O que eu queria mesmo era ir por vocês Mas já que eu não posso, vou viajar até outra vez Agora, o Plutipati Sul Pode partir sem problema algum Plutipati Sul Pode partir sem problema algum Pula a viagem Plutipati Sul Pode partir sem problema algum Plutipati Sul Pode partir sem problema algum Legal! 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 factors